Olá meus amigos, chegamos nas semifinais de Rollerdrome e vamos lá ver todos os desafios, como resolver, como fazer tudinho, sim, sim. Nesta fase ela tem um andar superior, esse do shopping ali em cima, e ali em cima que está esse Trick Token, que é para a gente pegar, a gente tem que colocar duas vezes para baixo, apertar o quadrado e segurar o R1 enquanto a gente gira, porque é um 720. A gente sobe aqui na diagonal e vem aqui, ali está o azulzinho bem entre eles, a gente entra na diagonal duas vezes para baixo o quadrado e o R1 girando, fechou o 720, pode ser a mais, o Trocantique está coletado. Vamos eliminar um inimigo agora, a gente tem que estar na parte de cima e eliminar o inimigo lá de baixo enquanto a gente está no Griding. O Griding a gente tem que ir passando por aqui, a gente reduz o tempo, eu estou usando a Besta, muito boa essa arma, a Besta acerta inimigos em qualquer distância do mapa, desde que não tenha interrupções, então estamos em cima usando a Besta e fazendo o Griding, que aperta o triângulo para subir lá. Já vamos aproveitar e fazer então o outro desafio, que é matar 5 inimigos com um Full Power Shot, então tem que estar totalmente carregado, essa barrinha, ela carrega duas vezes, tá? E quando o diamantezinho que está no meio ficar vermelho, ele vai acertar o inimigo desde que não tenha interrupções, tá? Desde que não tenha nada atravessando o caminho, então vamos só matar 5 inimigos com ela carregada, que a gente consegue bem tranquilo. Maravilha! Vamos prosseguir para o próximo, a gente vai sim fazer o Perfect Dodge, esse é um inimigo novo, o Stomper, tá? Quando ele vai cair, ele deixa uma área vermelha em volta da gente, mesma coisa, a gente já sabe como é o Perfect Dodge, então a gente tem que desviar, apertar a bolinha na hora que ele está caindo, ó, então a gente chega perto dele, vamos achar ele, ele vai estar voando aqui, ó, está branquinho, ó, a gente dá a bolinha bem na hora do Perfect Dodge, então quando fica branco, tá? Fica vermelho, quando fica branco, o momento antes dele acertar. Agora um 50-50 Grind, esquerda, direita, triângulo em qualquer lugar que dê para fazer Grind no mapa, tem muitos, tá? Esse aqui é um que é bem longo, esse que está aqui na frente, ó, então pula, porta esquerda, direita e triângulo, e ele faz, tá? Não tem erro nenhum, bem tranquilo, encontra o lugarzinho, vou dar a volta aqui, ó, ali, eu pego aqui, ó, a gente dá o pulinho, esquerda, direita e triângulo, tá aí o 50-50, acabou indo de porta, super estiloso, está resolvido outro desafio do game. Agora vamos, precisamos terminar em menos de 2 minutos e 50, e vamos aproveitar também e fazer tudo em um pombo só, tá? Precisa fazer em um pombo só, não precisa fazer os dois desafios juntos, mas eu acho que dá para fazer, é tranquilo, nesse ponto aqui do game, vocês já estão dominando bem as, todas as mecânicas, né? Então aqui é só focado em matar os inimigos, só focado, como a gente tem as 4 armas já liberadas, são essas 4 armas, então dá para usar todas elas bem tranquilo, tá? Mostrar todo o trecho que eu fiz aqui, o tempo é bem, bem tranquilo, tá? É só ficar de olho onde está vindo os inimigos, e seguir pelas setinhas vermelhas do nosso personagem. Ó, ali em cima, esses aqui, eles caem bem rápido, com tiros de pistola, aliás, a primeira arma é uma das melhores. Vamos pegar o sniper lá também, ó, o pessoal aqui em cima, usando a besta, a besta dando tiro no sniper, mata direto, ela só segura, ela carrega ao máximo, tá? Carrega duas vezes, as barrinhas enchem duas vezes, quando o diamantezinho no meio fica vermelho, é porque vai acertar. Os caras aqui ainda são melhores para lançar granada, então tá aqui o finalzinho da run, só mostrei um trecho, mas olha ali o tempo, ó, tá, não tá dando dois minutos, tá chegando no dois minutos, só. E vou matar o último cara dessa distância, como eu falei para vocês, dá para matar de qualquer distância do mapa com a besta. Ó, o tiro, ele ficou no lugar, só não pode interromper em nada. Então acho que deu em torno de dois minutos, é dois minutos e trinta, e foi em um combo só. Então é bem tranquilo esse desafio, quando eu acho complicado, com certeza eu falo para vocês, mas esse foi de boa. Então a gente já conseguiu sete desafios de dez. Vamos pegar todos os combo tokens agora, tá? Esse eu gosto de fazer antes da gente já levar a sério e tentar a pontuação. O primeiro já está bem aqui à esquerda, ó. Não pegou, como assim? Vamos de novo então. Aqui, ó, bem aqui à esquerda, até melhor para mostrar bem onde ele está. Ótimo. Agora o próximo já está bem aqui, ó. Elas estão à frente aqui, ó, bem à frente daquele. Ah, não acredito. Vamos lá de novo então. Até bom para mostrar onde ele fica. Acho até bom, antes para vocês, nos vídeos eu gosto de mostrar como não fazer, como fazer também a gente aprende com os dois. Agora o próximo aqui, ó, bem nessa voltinha do lado da escada rolante, ó. Esse foi de primeira, é. E agora o outro está... Vamos lá, só atirar aqui para manter o combo. Agora a gente vai ali para a direita, a gente até pegou ele quando estava fazendo outros, ó. Então, está coletado também. E o próximo, o último, a gente tem que fazer uma manobra. Vamos lá, vamos juntos, vou mostrar para vocês como é. A gente chega nessa área, por aqui que a gente acessa o andar superior. Tem uma seta ali, mas a gente não consegue subir tão bem. Estamos fazendo o grind, atira aqui, ó, que é essa rampa baixa. Isso aqui só nas fases de shopping que tem. Estamos procurando algum inimigo aqui, ó, para manter o combo alto. E aqui é pular na parede. E pula mais uma vez que ele está ali. Claro que eu não peguei, mas que coisa. Mas eu só vou dar uma aceleradinha. Aqui está vezes dois, tá? É só para chegar lá mais rápido, mostrar direitinho para vocês. Então, para mostrar o processo de novo. Até porque é complicadinho chegar. Então eu mostro duas vezes até acho melhor. Ó, agora sim. Faz o grind aqui. Para com calma, Gilberto. Pula, aperta o triângulo para andar na parede. Aí mais um pulinho e pegou, tá? E os cinco tokens coletados. Muito bem. E nos basta, então, agora superar as pontuações de 500 mil e 700 mil. Pessoalmente, não tive problemas, tá? Eu acho que nesse ponto a gente já está conseguindo, com essas dicas todas que eu tenho dado, fazer tudo em um combo só, tá? Então, isso dá um multiplicador de pontos monstruoso. Não se esqueçam também, além dos truques, como eu falei, né? De matar um inimigo para manter o combo alto. Fazer um truque, matar outro inimigo. Fazer também os grinds, tá? A gente não tem falado muito isso, mas os grinds também, pontos grinds, é esse que a gente faz como triângulo, tá? Então essa é outra dica. Porque a gente vai, até chegar no 30, a maioria dos combos a gente já fez, eles estão contando como cinco, assim, não dão tantos pontos, né? Mas os grinds, não. Os grinds também tem vários tipos, vocês podem ver lá no pause ali, tem todos os tipos também. Para cima, para baixo, esquerda, direita, direita, esquerda, tudo, todos com o triângulo, tá? Então façam grinds também, essa é a dica para aumentar a pontuação, porque os grinds também tem níveis amarelos, né? Azuis e cinzas, quando repetem muito, tá? Então fica essa dica para vocês conseguirem a vitória e conseguir todos os desafios. Fechamos, primeira fase da semifinal, tá? Ótimo, todos os desafios. Aí, ó, dez desafios completinhos, bem tranquilo. Foi bem de boa essa fase. Só o complicado, diferente, acessar aquela área superior. Vamos lá, outra fase. Zugspeak. Difícil esse nome, mas vamos lá. Vamos fazer primeiro, então, vamos pegar o... O Trick Token, a gente vem esse caminho aqui, pula pra cá, dá a voltinha pra baixo, pra cima e quadrado. Não precisa 360, não precisa girar com R1 dessa vez, ó. Só pra baixo, pra cima e quadrado. Tá coletado, então, o Trick Token era isso que a gente tem que fazer. Agora nós precisamos eliminar um inimigo enquanto a gente tá fazendo esse sweeper aqui, ó. É pra cima e pra baixo e triângulo, tá? Só matar qualquer inimigo. Aqui, ó, de primeira eu já tava fazendo com esse aqui, ó. Lançando um monte de granada. Bem tranquilo de fazer assim, ó. Então, pula. Quando chegar no grind, pra cima e pra baixo e triângulo. Começa a usar os grinds também, tá? Vamos fazer um Stomper. Esse Stomper é o que volta pra ele descer prematuramente. Como é que ele desce prematuramente só atirando com a pistola nele. É só atirar quando ele estiver no ar daquele jeito ali. Só atirar na pistola que o desafio está completo. É simplesmente isso aí, tá? Maravilha. Agora a gente precisa eliminar três inimigos enquanto a gente tá no Super Reflexo, tá? Vamos lá. O Super Reflexo é quando a gente desvia de um inimigo e aperta o modo de Slow Motion que ele tem. É quando essa tela fica desse jeito assim, ó, tá? Ela fica mais lenta quando a gente aperta. Aperta a bolinha e aperta o L2. Ó, ficou azul ali, ó. Só apertar o Super Reflexo, tá? A bolinha e o L2 pra ficar. Então, enquanto tá o desvio, matar três inimigos desse jeito é tranquilo. Vamos então. Agora, um guarda. A gente precisa acertar ele com a espingarda enquanto estamos no Super Reflexo também. Isso é fácil porque aí os snipers estão atirando na gente. A gente vê tudo que estiver branco na hora que estiver branco e a gente der a cambalhotinha e apertar o L2. Só que tem que acertar o Slug Shot nele, tá? Não pode estar ativado isso aqui lá nas opções. Talvez precise de uma ou duas tentativas, mas também não é nada demais, certo? Vamos terminar também a partida toda em um combo só. Eu acredito que já não seja problema nesse momento que a gente tá no jogo. Já pegamos a manha de manter o combo. E vamos usar também já o outro desafio pra fazer sem usar o Lança Granadas, tá? Então façam a partida toda, toda ela, sem usar o Lança Granadas e em um combo só. Eu acredito que dá pra fazer tudo em uma vez, mas quem achar complicado pode fazer em duas runs separadas, até porque é bem rápido. Essa besta aqui, ela é ótima, como eu mostrei pra vocês. Então concentre-se em só matar os inimigos. Não precisa fazer combo nenhum, não precisa fazer manobra nenhuma. E aqui eu tô mostrando o finalzinho pra vocês terem uma ideia quantos combos ficaram só matando inimigos. Os snipers morrem de primeira com esse aqui. Esses carinhos precisam de dois tiros desses. Já dá na sequência. Três, ó. Três tiros. Sempre cuide que o diamantezinho no centro tá vermelho. E aí é certeza que vai pegar neles. Só não pode ter nada obstruindo, tá? Não use o Lançador de Granadas. Façam tudo em combo, ó. Aí tá aí o finalzinho. Só falta esse inimigo aqui. Então vai chegar a 30. Foi a média que deu em 30. Prontinho. Como não podiam usar o Lançador de Granadas, a gente usou o Slug Shot da Espingarda. E tá aí, ó. Gostando pra vocês, foi tranquilo de fazer os dois. Mas podem fazer eles separados, tá? Pode fazer um de cada vez. E estamos então neste ponto com sete desafios. Vamos lá. Agora é a pontuação máxima. Primeiro a gente pega os cinco combo tokens. Eu gosto de fazer isso antes pra gente, né? Pegar então, já fazer a pontuação. Primeiro tá bem... Ah, ele não pega de novo. Vamos lá. Mais uma voltinha. Agora sim, coletado o primeiro. Tava bem na nossa frente. Ótimo. A gente dá uma voltinha em um. Já tá ali o próximo, ó. Vocês estão vendo. Bem em cima da tela. Tô pegando na diagonal assim, ó. Ótimo. Aqui é só fazer o Grind, ó. E no finalzinho do Grind a gente pula. Tá coletado o terceiro token. Ótimo. Aqui está o quarto. Que vem aqui nessa parte. E aqui está o quinto. São bem fáceis de pegar. Pode ser por ele. Tudo bem. A gente dá a voltinha e pega. E esses aqui são os cinco combo tokens, tá? E aí a partir daí a gente pode então planejar e começar a superar a pontuação, certo? Então aquela dica de sempre, né? Revezando entre os combos e as manobras. Manobras sempre diferentes, tá? E façam mais Grinds, tá gente? Então a dica a partir de agora que as pontuações são mais altas. Façam Grinds também pra revezando, tá? Os Grinds é quando ele vai com o patinho assim em cima desses metais assim. E coloca o triângulo, tá? E também tem vários. E eles dão pontuações amarelas que são os melhores. Esse multiplicador gigante aqui eu tenho certeza que vocês não vão ter dificuldade pra fazer. Pelo menos eu não tive, tá? Olha, tem várias manobras. E esse lance... Ah, a pesta aqui, ó. Ela é maravilhosa, tá? Justamente a gente consegue ficar fazendo manobras e acertando os inimigos em qualquer lugar do mapa. Desde que não tenha obstrução nenhuma, como eu falei. A linha de tiro tem que estar clara. Se a linha de tiro está clara, a gente acerta eles em qualquer lugar do mapa. Essa é a dica muito, muito boa. Isso aí, 10 desafios. Fizemos tudo certinho. Só falta a última das semis. Olha só, cheguei até aí no rank S de tão tranquilo que foi esse aqui, ó. Bastante ponto, ó. Nossa! 2 milhões. Muito mais que precisava. Tenho certeza que vocês vão conseguir tranquilos também. Vamos lá, penúltima. Fase, então. Zabrisky Research. Ótimo. Depois já é a final, tá? Vamos lá carar os 10 desafios. Vamos, então, o Trick Token. Vamos pegar o Trick Token primeiro. Ele também é de boa. Tem que fazer pra cima e pra baixo. O quadrado. E só que tem que ser um 360. Aí tem que segurar o R1. Ele tá bem aqui, ó. Ó. Bem tranquilo. Tem bastante espaço pra fazer. Não tem suporco, tá? Agora a gente tem que matar um soldado daqueles que tem um escudo. Fazendo, então, um Leilow Grind. Direita, esquerda e o triângulo, tá? Leilow. Vejam que tá escrito ali embaixo, ó. Leilow. Sempre mostra o que a gente tá fazendo. E é só matar ele com qualquer arma que vocês quiserem. Mas tem que ser um Riot. E esses caras que tem escudo. Eles já estão spawnados praticamente bem no início da fase, tá? Só esperar eles aparecerem. E se não aparecer direto, vocês vão matando os inimigos. Pra eles aparecerem. A gente tem que matar um inimigo, o Warhead. Esses que soltam mísseis com o lança-granada antes de tocar no chão. Olha a dica. Joga a granada. Quando a granada estiver quase chegando nele, passem pra pistola e comecem a atirar. Prontinho. É assim. É bem tranquilo de fazer, tá? Joguem a granada. Quando a granada estiver quase chegando, tiro de pistola nele. Sempre tem que ser naquele, tá? Matar um Poly Beam com um tiro de Z11, tá? A gente precisa estar no Super Reflexo. Então quando qualquer coisa que estiver mirando na gente estiver branquinha, a gente dá bolinha L2 e mira num Poly Beam, carrega e atira. Vai requerer algumas tentativas, tá? Mas é dessa forma pra fazer, certo? E vamos terminar então a fase usando somente a Spingard. Não tem erro nenhum. Como a gente tem a vida infinita, o outro desafio é terminar com 100%. da vida sobrando. Mas a gente nunca toma dano porque a gente ativou as acessibilidades no jogo. Então não tem erro, tá? Terminem somente usando a Spingarda. Leva um pouco mais de tempo. Mas o desafio é só esse. Então não tem erro. É só matar todo mundo pra Spingarda. E ser feliz pra conseguir vencer o desafio. E junto com vocês vão conseguir esse. Terminar com 100% de vida sobrando. Legal, estão curtindo, pessoal. Quem tá curtindo, deixa aquele like, deixa aquele comentário. Fale como é que vocês estão. Estão conseguindo os desafios aí. Tá complicado pra vocês. Tá fácil. Tá mais fácil que imaginava. Tá mais difícil que imaginava. Vamos trocar uma ideia aí nos comentários também. Muito obrigado. Então vamos lá pegar os 5 tokens. 5 Pobo tokens. O primeiro tá aqui, ó. Passamos assim na diagonal por cima deles. O próximo mais aqui à frente, ó. A gente tem que fazer uma manobra. Pula aqui bem na linha, tá? Bem na pontinha da linha branca. Não deu. Tudo bem porque eu quero mostrar de novo. Cair de propósito. Vocês sabem, né? Tem uma linhazinha branca. Vocês estão vendo, ó. Mirem bem nela. Pulem perto do triângulo. Vai dar o dashzinho, ó. E ali vai coletar, tá? É só chegar perto dele já dá certo. Ele vai coletar. Porque ali tava num local complicadinho também, né? Aqui reto então. Mas mirem na linha branca lá que vocês conseguem. Esse aqui tá de boa. Esse é o terceiro token. Que bom. Vamos pegar o quarto. É aqui em cima. Pulandinho. Passando aqui escondidinho por trás. Estão todos coletados. Maravilha. Agora é a pontuação. Terminar em 910. Mas como eu disse pra vocês também. Não tem erro nenhum. Olha ali o ponto tá gigante. Sempre mantenham o mesmo ponto. Revezando manobras e mortes. Tá? E não repetindo manobras. Quando acabar as manobras. Porque as manobras acabam. A gente não lembra quais vezes. Fazendo grinds. Olha aí, ó. Fazendo grinds também. Essa é a dica do vídeo, tá? Fazendo grind. E sempre que vocês matarem alguém. Estejam de preferência no mínimo no ar, tá? Porque conta. Não no chão. Se der pra dar um pulinho pra matar alguém. Então conta mais a morte no ar do que qualquer outra coisa. Então tem uma cambolhotinha. Alguma coisa pra sempre contar. Ou matem no ar. Ou matem na parede. Ou de alguma forma. De preferência não no chão. Porque sempre vai contar um bônus a mais, tá? Com essas dicas eu tenho certeza que a gente está pronto agora para as finais. Maravilha, então. Todos completados. Todos desafios completados. Quem tiver problemas, só comentar. Mas está tudo aí certinho pra vocês. Ótimo. Olha, mais um rank S. A gente vai pegando o jeito da coisa bacana. Show de bola. Vamos lá. Última fase. Chegamos na final. E eu tenho que ser sincero com vocês. Bem-vindos ao pior desafio do jogo, tá? A gente tem que fazer, pra pegar o Trick Token, tem que fazer uma manobra valendo 2.500 pontos do lado dela. Ou seja, girando e pegando. Então é aqui a dica que eu consegui. Eu demorei um tempo pra conseguir, confesso pra vocês, tá? Pra cá, quando a gente estiver chegando nessas setinhas. Eu estou abaixadinho, ó. Pula, aperta o triângulo. Pula e faz uma manobra da escolha de vocês. Sempre girando, tá? Não deu. Deu 1.900. Nessa vai dar. Vou mostrar duas vezes. Pula aqui, ó. Dá um embalo. Patina bastante. Quando estiver chegando, dá uma abaixadinha. Pula triângulo. Pula e faz a manobra. Tá? Tem que estar girando, tá? Tem que estar girando. Aperta pra algum lado que vocês não fizeram ainda. Segurando o quadrado, é o R1. E girar o máximo que puder fazer 2.500. Essa é a mais difícil de todas, tá? Eliminar um mecha usando apenas pistolas duplas em Super Reflect. Super Reflect a gente já sabe fazer. A gente provoca alguém, de preferência um sniper. Quando estiver mirando na gente e algo ficar de vermelho pra branco. A gente dá com a bolhotinha e o L2. E ele... Ó, agora a gente tá em Super Reflect. A tela tá azul, ó. Tem que ser só durante azul. Não atirem quando a tela não estiver azul, tá? Ele não toma dano de pistola quando estiver do jeito normal. É que aumenta o nosso dano quando a gente tá nesse modo, tá? Só pra tela azul. Quando vocês sentirem que a tela vai sair do azul, parem de atirar. Então, fazendo um Super Reflect. Eliminar dois inimigos com um tiro da besta. Da Z11. O que a gente vai fazendo? A gente vai fazendo com que esses caras que se teleportam, os polibins... A gente vai acertar e fazer eles irem perto de outro, ó. Lá tem dois juntos, ó. Então eu vou enfraquecer esse aqui. Deixar ele fraco. Dar uns tirinhos nele. Ele vai acionar o escudo, tá certo? Mas é pro tiro matar. Esse guarda eu dando uma volta até o escudo dele sair. É só ir fazendo os polibins e circulando até chegar do lado de alguém, tá? Então vamos lá. Eu preparei já a besta. Deixa eu chegar pertinho, ó. Mira. Aqui não tem pressa nenhuma. Mira de preferência no cara de trás, tá? E quando eles estiverem alinhados, vocês soltem, ó. Então a dica é mirar no cara de trás e soltar o tiro quando o da frente estiver entre os dois, tá? Entre o cara que a gente mirou e o outro, tá? Deixa ele fraquinho pra dar certo. Os dois tem que estar fracos, tá? Tudo bem. Esses desafios foram complicados. Eu sei. Vai levar algumas vezes pra fazer, tá? Dito isso, agora é mais tranquilo. Terminar a primeira zona. É que tem um chefe aqui. Só usando o lança-granatas. Não tem erro, tá? É só isso. É só ter paciência. Aí não tem tempo pra conseguir o desafio, certo? E aí vocês podem, então, também, durante isso, ó. Fazer o I-6 grind duas vezes pra baixo e triângulo. Enquanto a gente tá fazendo esse I-6 grind, destruir o Mecha Brunch, que é daqueles lá. Como a gente tá usando só o lança-granatas, dá pra fazer agora também, ó. Então, I-6 grind duas vezes pra baixo e triângulo. É um bom momento pra fazer enquanto a gente tá fazendo essa run aqui, certo? Se vocês conseguirem com o lança-granadas, pra mim, eu consegui, tranquilo, terminar aí uma run também. Que é não quebrar o combo, tá? E fazer em menos de 4 e 20 já vão conseguir esses dois desafios também. Eles podem ser feitos separados, mas eu acabei conseguindo. Olha ali o tempo tá bem tranquilo. 3 e 20, gente. Já tem um minuto sobrando. A única coisa boa dessa fase é que ela tem bastante tempo, ó. Então tá aí todos os desafios aparecendo na tela pra vocês, ó. Terminar a primeira zona em menos de 4 e 20. Terminar a primeira zona só pro lança-granadas. Tá caindo aí os desafios. Vai aparecer outro, então. Terminar num combo simples. Aí, pra finalizar, a gente vai pro chefe. Vou mostrar pra vocês o chefe, então. O Spider-Tank MK2. Qual que é a diferença? Praticamente nenhuma. É que ele já começa com o escudo. Então aí a gente tem que matar os inimigos. Cada inimigo que a gente mata já tá contando pra quebrar o escudo dele lá, ó. Já diminuiu. Vai ter inimigos a mais também, tá? Então uma das dicas é não matar todos. Aqui nesse primeiro momento eu acabo até matando todos, mas deixo sobrar os inimigos. Ó, agora ele tá liberado. Deixa os inimigos, pode deixar, tá? Conta pra próxima vez. Tem aqueles lançadores ali, mas não tem problema. E aí mesmo esquema. Vamos lá pra cima. E aliás, vou dar uma dica pra ele mais pro final do vídeo. Quem ficar até o final vai ver uma dica bem boa pra derrotar o Spider-Tank. Mais fácil, porque a gente vai enfrentar outros deles. Depois na campanha mais difícil, né? Então mesma coisa, a gente subiu nele. Acertou do círculo. Esperar ele cair outra vez. E vamos lá agora acertar aquelas ventilações dele, tá? Sempre vendo aqui a patinha que a gente tá mirando normalmente ele move. Então vai pra uma já sabendo que tem que ir pra outra. Aí deu certo já, ó. Porque ele já iniciou ali em cima. O amarelinho já parece o Troll Activating. É que ele tá pulando. Ele tá jogando. Ele tá em cima dele. O escudo tá formando. E é só matar os inimigos, então, que estão na volta. Qualquer um dos inimigos. Se for os Polybeams, de preferência de pistola. Pra eles não ficarem teleportando. Se for os Mecha Brute, então... Também de pistola. Pra eles morrem direto antes de eles acionarem os escudos. Aí deu uma olhada na vida dele, ó. Já liberou lá. Eu tô entusiasmado, matando todo mundo. Já dá pra finalizar o Spider-Tank, tá? Vamos lá, nele. Desiasmado, matando todo mundo. Mesma sequência. Vamos patilandinho até lá. Subindo a patinha dele. Ó. Ele deixou. Tá bem. Só atirar aqui. Já foi. E agora subir o escudo de novo. Subir o escudo de novo. Vamos lá, matar mais inimigos. Variam outros inimigos. Cada um conta com uma barra. São os 5 inimigos que a gente tem que matar. Pra liberar, então, a barreira dele. Só mais dois. E assim que liberar, vai ser a última fase dele. Pra encontrar quem tá atirando. Muito bem, liberou. E aí acertar a ventilação dele lá atrás, ó. E tá resolvido. Isso aí, matamos o último chefe do jogo. Mas não acabou ainda. Temos mais desafios pra fazer, né? Tudo bem. Oito desafios completos, então. Faltam os combo tokens e conseguir a pontuação. Sim, pontuação gigante. Mas é tranquilo também. Porque o tempo é bem de boa, tá? Quando eu tentei essa pontuação, achei tranquilo. Vamos lá pegar os 5 combo tokens. Tá, o primeiro já tá bem retinho aqui. A gente sobe nesse aqui, ó. Pegamos o primeiro. Vamos virar pra cá, ó. Lá no fundo. Vamos matar a carinha pra encher o combo. A gente vai subir, ó. Subir aqui. Aqui em cima tá, ó. Bem escondidinho. O outro. O outro. O outro já tá bem aqui na frente. O terceiro, ó. Tá, voltinho pegar. Coletado. O terceiro também. O quarto tá lá, ó. Pertinho. Da bandeira. Coletado pertinho da bandeira. E o quinto tá aqui, ó. Nesse meiozinho aqui. Coletado bem facilzinho, tá? E agora, então, temos que fazer uma pontuação monstruosa. É verdade. Mas é tranquilo. É de 2.820.000, tá? Eu terminei com mais de 3 milhões. É bem tranquilo. É bem possível. Não digo bem tranquilo. É bem possível porque o tempo que tem é grande, tá? Mesmo que vocês tenham algum desconto. E vocês acham que não conseguiu a pontuação. Vão até o chefe que dá bastante pontuação, tá? Então, ó. Eu tô no combo. Sempre sem quebrar o combo. Se vocês viram que quebrou o combo. Estavam num nível alto. Recomecem, tá? Façam tudo em um combo só. Senão, se não tem combo. Façam grinds também, ó. Que nem eu tô fazendo, ó. 1.250. Mas só que é 1.250 vezes 40. Nesse ponto, tá? Então, por isso que vale a pena. Façam todas as manobras que vocês se lembram. Sempre faz as manobras amarelas. E grinds amarelos também, tá? Lembrando que a besta, então, acerta qualquer lugar do mapa. Olha só da onde que eu dei o tiro. E acertou. Tinha acertado. Exatamente do outro lado do mapa. Isso é uma forma muito boa de matar o combo. Outra dica, esses bichos aqui, ó. Não matem direto, tá? Olha, eu dei o tiro e enchei o combo. Mas não matei ele. Deixei ele. É só pra encher a barrinha, tá? Não tinha matado. Mas usem ele só pra encher a corzinha do número do combo. Não, matem direto. Mais um grind. Machando o inimigo. Olha lá, olha que distância que ele tá. E ele mata igual, tá? Olha lá. Tinha apontado aquele tiro. E aí, fechou. Pontuação. Vou dar uma olhadinha no troféu. Por isso que deu essa travada. E agora tá enchendo a pontuação lá, ó. Deu um milhão. Vai dois milhões alguma coisa. Aí parece que não dá, tá? Mas depois de matar o chefe, dá sim. Deu dois milhões e cem. Mas dá, tá? E aqui a dica, ó. Dá pra fazer isso aqui pro chefe também, ó. A besta pro chefe, ó. Funciona, tá? Quando ele tá inclinadinho assim, ó. E ficou até o final. Recebeu essa dica aqui. Essa barbada não precisa subir até lá. E é isso aí. Conseguimos. Vocês veem que tinha dado dois milhões e cem. Mas no final aqui, ó. Vou mostrar a pontuação final. Superou e passou dos três milhões. Foi bem tranquilo. Então a gente ganha muito ponto matando o chefe. Fiquem até o final, tá? Se chegou a mais de dois milhões a pontuação durante a partida, passem o último chefe. Eu sei que demora, dá vontade de reiniciar. Mas não. Vai dar certo. Olha aí, ó. Deu um monte. Três milhões e quatrocentos. E teve uma penalidade ainda. Então sobrou com folga. É isso aí. Conseguimos, meus amigos. Todos os desafios do jogo da primeira campanha. Então tá aí. Olha o troféu que a gente pega. Do Roller Drome. Terminamos o jogo a primeira vez. Agora falta a segunda. Aí é outra coisa pra gente vai encarar também. Quem fez todos os desafios, acompanhou todos os vídeos, recebeu esse troféu. 100% complexionista. Complexionista. É isso aí. Muito obrigado por ter seguido, pessoal. Tomara que tenham conseguido todos os desafios. Se tiveram alguma dificuldade, coloque aí. E eu vou tentar ajudar vocês, como sempre, o máximo que puder. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.